Então galera, estou aqui com a fita do Super Mario World Joguei um pouquinho ela né E fui lá Jogar de novo no outro dia No dia seguinte E a fita estava apagada, aí eu joguei de novo Segundo mundo, depois de liguei A fita estava apagada Enquanto ela estava no videogame Ela estava Ela estava mantendo o save, depois que saia do videogame Eu acho que balançava E eu notei que essa fita É o original da Nintendo, vocês podem ver Está vendo, original da Nintendo Nintendo 1993 Nintendo SHVC Está vendo Só que aqui na bateria Vou mostrar um detalhe para vocês Que a bateria está com tão pouca Solda Está vendo Esse lado aqui está soldado, que está no centro Esse lado aqui Está soldado Mas o lado de cá Não tem solda nenhuma Por isso que quando eu tirava do videogame De alguma forma A bateria faz um barulho Aí de qualquer forma Isso aqui batia Desencostava Porque não tem solda Está vendo O que eu vou fazer Vou ressoldar isso aqui E vamos fazer o teste De novo Porque é uma fita Original Mais a pouca quantidade de solda Às vezes pode ser uma dica para vocês Que a bateria não está No jogo Salva Mas não está aguardando o save Pode ser Ou a bateria descarregou Que essa bateria pode ser Que ela se descarregue Certo? Ou pode estar acontecendo O que está acontecendo aqui Está vendo? Então eu vou soldar A gente vai fazer o teste também De novo aí Beleza? Está bem solto Está vendo? Então fica a dica aí De repente Quando a bateria está descarregada Eu preciso substituir Faz substituir É só comprar aquele encaixe De bateria Ou comprar essa bateria Que já com esse conector Já soldado Já vende soldado É só procurar Em lojas especializadas Em pilhas e bateria Ou comprar pela internet mesmo E soldado no lugar Substituindo Respeitando os polos aqui Porque tem um polo positivo E um polo negativo Respeitando esses polos Pode ficar tranquilo Que vai dar bom Para recuperar a fita aí Beleza? E galera Acabei tendo que quebrar a fita Porque eu não tenho essa chave Eu não consegui O parafuso estava emperrado Acabei tendo que quebrar Então no futuro Vai ter um vídeo Um vídeo reformando Essa fita aqui Certo? Eu vou estar fazendo um vídeo Reformando essa fita Que é uma fita do Super Mario Botando um label novo Bonitinho Deixando no padrão Mas o importante Que eu quero jogar agora De antemão Então eu vou primeiro Recuperar a fita Depois eu vejo O detalhe estético ali Beleza galera? Muito obrigado aí Não esqueça de deixar aquele like Se você é novo no canal Seja bem vindo aí Fica a dica Para uma retro Para a galera aí Tá? Vamos junto Pronto Pronto galera Tô com a fita aqui Certo? Eu vou colocar um pouquinho De solda apenas Vocês podem ver Que tá solta aqui Eu dei até uma amassadinha Do ferro Assim ó Ele tá na placa aqui Eu fiz até assim ó Para ele segurar melhor E vou dar só um pouquinho De solda aqui Certo? Soldinha de rádio Tranquilinho Só um pouquinho De solda aqui ó Só para preencher Bater tabela aqui Lembrando a vocês Se vocês não tiverem Ferro de solda Procure um amigo que tenha Ou compre também né galera E comece a fazer Essas curiosidades também É muito legal É muito divertido Para você poder recuperar E vai acompanhando coisas aí No vídeo aí A gente vai tá Né? Vou derter um pouco aqui E aproveitar Vou dar um reforço Esse é a necessidade desse É Vou dar um pouco De reforço Que tá com pouca solda Eu acho que as empresas Para economizar Acabam botando Pouca solda Eu não sei Não sei o motivo também né Estou especulando só Mas tem muita pouca solda Aqui Deixa eu misturar Bastante Certo Agora vamos fazer o teste Vamos super ver se vai salvar Né galera Certo Certo galera Estou aqui no O videogame aqui Certo? Vou botar a fita Lembrando que a fita do Super Nintendo Não é igual do Mega Drive Ela se coloca pra trás Assim Nessa posição Certo? Agora eu também Deixei também na descrição aí Como ligar O videogame No cabo de kart Né? Pra você ter 1080p 720p No Super Nintendo Muito bom essa mágica Uma delícia Vamos ver A fita não pegou Vou tentar encaixar de novo Tem que tá bem encaixada Fazendo tempo real Mas não tem Pegou Tá vendo? Fazer o teste Agora Vamos ver Com certeza não tem o save Porque a bateria se mexeu Né? Então acabou Desconectando Vou pegar o Mario 13 aqui Pode testar Eu tô querendo jogar esse jogo aqui Galera Tô Fechando o jogo direto No Super Nintendo Sem emulação Né? Tem reforma também Do controle Aquapad Aí na descrição Certo? Eu não vou apontar Até lá Galera O importante é mostrar Que a fita tá Tá soldando Tá soldada Tá funcionando Tá funcionando Tá bonita Tá crocante Essas coisas Vocês sabem Vamos ver agora Certo? Passar rapidinho Vamos parar de jogar Porque Mario Geralmente quando tu começa a jogar Tu sabe como é que funciona Deixa eu passar lá Alguma fase Pra deixar descrito Que nós passamos Muito gostoso Galera Eu tô fazendo detonada Ao vivo aí Se você é novo no canal Carro de paraquedas Fique à vontade Eu sou meio Aquele cientista Louco jogador Né? Retro Né? Meio moderno Pronto Se tiver uma palavra melhor que isso Vocês podem deixar na descrição Vou passar mais uma fase Tenho cinco vidas Tinha que ganhar uma vida Pra poder determinar Mais uma fasezinha de leve Certo Rapidão Vamos passar no ar Galera Não vou nem demorar muito não Pra não Salvadão Pronto Passei Beleza Agora eu vou dar uma salvada Deixa eu pegar Esse bônus aqui Sabe se eu pegar esse bônus Poxa Quase acertei os três Que bosta Vou apertar o start aqui Vou salvar Salvar umas três vezes Pra dar uma carguinha na bateria Né? Vou dar um save exit Certo? Vou desligar o videogame Certo? Vou tirar a fita Porque se não tirar a fita Não adianta Ela não conta como se Que o videogame Tá energizado Então o importante É manter a energia aqui Vou colocar a fita de novo Torcer pra não dar tilt Também Vamos ver Essa fita do Super Mario Ela demora a pegar mesmo Porque além de Ela fica um pouco Ela fica um pouco Um tempo na tela preta Então você não sabe Se ela pegou Ela tem que esperar um pouco Ela fica um pouco Na tela preta O Super Nintendo Tem um truquezinho Quando ele tá na carcaça Você dá um toquezinho aqui Ele funciona Sem a carcaça Você tem que ajustar Pegou Vamos lá Mario 3 Olha lá Voa lá Tudo bonitinho Tá vendo? Pegou galera Deu certo Então é isso aí Então galera Pra mais testes aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações Lembrando que eu vou tá fazendo também A recuperação dessa carcaça Que eu tive que quebrar né Infelizmente Eu não tinha achar a chave Do Super Nintendo Eu não tenho Chave do Super Nintendo Eu vou até comprar Quando tem que quebrar As próximas capas Mas também Eu tava toda zoada Arranhada pra caramba Vamos fazer a reforma No futuro aí Beleza? Na descrição Teste de Everdrive Do Super Nintendo Do Mega Drive De vários outros consoles também Teste dos cabos de kart Falando um pouco Sobre o cabo de kart A qualidade que dá Teste E comparação gráfica também Beleza? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Teste dos cabos de kart 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 Obrigado.